Eu falei pra você pra não me machucar Pra você não brincar com meu sentimento Mas você brincou, fingiu não se importar Agora eu te digo, baby, só lamento Vou pra farra de paredão Vou chegar chamando atenção Pra mim acabou, você pra mim não existe, não Sinto muito, mas não vai ter perdão Agora só me pode seguir Eu falei pra você pra não me machucar Pra você não brincar com meu sentimento Mas você brincou, fingiu não se importar Agora eu te digo, baby, só lamento Vou pra farra de paredão Vou chegar chamando atenção Pra mim acabou, você pra mim não existe, não Sinto muito, mas não vai ter perdão Agora só lamento vai sombra Não chapa ou me engulfou Chua, te, e, atender E atender Tchau, 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 tchau